Com o conceito moderno e sustentável, Cicred inaugura sua terceira agência no município de Prudentópolis, com 1.400 metros quadrados de área construída. A agência conta com o espaço KIDS, arquitetura que valoriza a luz natural, acessibilidade, paisagismo nativo, que reduz a necessidade de consumo de água, sistema de captação de água de chuva. Com energia fotovoltaica e sistema de climatização VRF, que consome cerca de 40% menos energia e rende mais e utiliza gás não poluente. Os associados e poupadores podem contar com um espaço amplo, moderno, confortável e tecnológico para fazerem seus negócios, além do já reconhecido atendimento diferenciado oferecido pelo Cicred. Ah, me sinto muitíssimo orgulhosa por essa entrega, entrega de uma agência moderna, ampla, são 650 metros quadrados de agência, totalmente estruturada para bem atender o nosso associado, uma agência sustentável, uma agência com espaço KIDS, que é uma novidade na nossa área de atuação, uma agência terceira, que é mais exemplo de confiança do que ter uma terceira agência no município, como Prudentópolis, e um sentimento ainda mais especial, porque Prudentópolis é a sede da nossa cooperativa. Hoje a Cicred Centro Sul atua no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E dizer assim que é uma alegria para nós bastante grande, porque no dia 25 de agosto, no domingo, nós estaremos completando 40 anos de história da nossa cooperativa, da nossa regional. E aqui no nosso município, nós temos hoje em torno de 8.300 associados, né, na Avenida São João e na Rui Barbosa, e que alguns vão migrar aqui também, agora aqui para Osório Guimarães. E dentro desse trabalho que nós estamos realizando, acreditamos muito aí que nos próximos dois anos nós seremos uma instituição financeira aqui no município com mais de 10 mil associados, né. Então, a gente fica grato, fica feliz, e é claro, é uma agência bonita, uma agência moderna, é uma agência que vai dar a condição de nós acolhermos ainda melhor os associados nossos e os futuros que estarão trabalhando aí com o Cicred aqui no município de Prudentópolis. É um marco para nós, né, hoje é uma noite de muita emoção, uma noite de muita alegria, principalmente para mim que estou retornando para Prudentópolis, né, depois de seis anos, dando a frente da agência em Irati, hoje eu retorno para cá, e é uma alegria, é um marco para a nossa cooperativa inaugurar a terceira agência no mesmo município, né. Então, Prudentópolis merece, graças aí à confiança dos nossos associados que confiaram no nosso trabalho, hoje o espaço, as estruturas ficaram pequenas, né, e aí, ó, hoje os nossos associados ganham nesta noite mais uma agência, a terceira agência do município. Prudentópolis aqui que tudo começou na nossa cooperativa, né, lá em 1984, 26 agricultores fundaram o Cicred, e a Cicred Centro Sul se expandiu, né, por esta agência, é a trigésima primeira agência, né, do Cicred, né, então nós temos agências em vários lugares, e nada como inaugurar uma agência na casa, né, na nossa casa, né, onde é a Prudentópolis. Hoje a Prudentópolis conta com mais de 8 mil associados, e o Cicred sempre prezando pelo bom atendimento dos associados, inaugurou, está inaugurando essa terceira agência, onde o associado vai poder ser atendido, nós poder dar um conforto a todas as pessoas que aqui vierem, né, então nós estamos muito felizes, é um momento marcante para a Prudentópolis, né, às vezes até nos perguntam, né, nossa, mas três agências do Cicred, né, sim, o Cicred quer dar o melhor atendimento, né, então o Cicred tem três agências aqui em Prudentópolis, tanto aqui na Osório Guimarães, que estamos inaugurando hoje, na Avenida São João, ali na Rua Barbosa, sempre prezando pelo atendimento humano, né, nós temos tecnologia, sim, temos muitas tecnologias, mas a nossa principal tecnologia é o ser humano, as pessoas atendendo pessoas, e nós estamos aqui com a nossa equipe, né, com a gerente Fran, que vai estar coordenando aqui o trabalho dessa agência, de portas abertas para atender, né, para atender aqui, em todas as nossas três agências aqui em Prudentópolis. E aí Obrigado.